Nesse mundo de hoje, repleto de circuitos de segurança para todo lado, celulares, com câmeras potentes para todo lado, é praticamente impossível fazer algo que fique debaixo dos panos, que fique escondido, não é mesmo? Esse é o comentário do Rosenbal Ferreira de hoje. Depois das redes sociais, da proliferação e da popularização dos smartphones, com o próprio cidadão transformando o mundo em um Big Brother, onde todos vigiam uns aos outros, filmando e divulgando o que bem entender, ficou impossível esconder-se. Ainda existem crimes sem castigo, claro, mas acabou o anonimato, o segredo bem guardado. Olho no olho, por essas e outras, é que as recentes escaramuças em Brasília, cujos prejuízos ninguém de bom senso atreve-se a avalizar, está documentada em detalhes, com informações divulgadas pelos próprios interessados em permanecer no anonimato. Advogados de todos os matizes terão muito serviço pela frente. Ações fulminantes vão abarrotar mais ainda a justiça, que anda pelas tampas de tanto trabalho acumulado. Eita Brasil, que não se ajeita! É isso aí, muito obrigado, Rosenval Ferreira.